E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma brincadeira chamada Riden Mickey. Solta a vinheta! A Disney esconde alguns segredinhos, que para muitas pessoas já não é mais segredo, é como a brincadeira do Riden Mickey. O que é o Riden Mickey? Traduzindo aí ao pé da letra, é Mickey escondido. Então, espalhado por vários lugares do Complexo Disney, tem vários Mickey escondidos. E a brincadeira é procurar esses Mickey. Tem o pessoal aí especializado em procurar Riden Mickey. Tem contas do Instagram bombadas de pessoal que é fanático por essa brincadeira, principalmente os americanos. E hoje eu vou entrar na onda dessa brincadeira e vou procurar Mickey escondido e mostrar para vocês como é legal. Eu já sei onde é que tem alguns aqui. No meio do vídeo vocês vão saber por que eu já sei, porque eu não sou tão assim, ah, vou procurar Mickey no Night Kingdom. Eu procuro, mas não sou assim tão fanática. Então, na metade do vídeo vocês vão saber por que eu já sei que tem esses dois lugares que eu vou agora. Então, vamos ali no primeiro, que fica bem aqui na estação de trem, que você vê assim que você entra no parque. É importante dizer que você não vai encontrar o Mickey em pessoa, fantasiado, cabeça, roupa do Mickey. O que é o Riden Mickey? São tudo que remete à silhueta do Mickey. Cabeça, orelha. Então, você vai poder ver formatos de moedas, duas moedinhas e uma moedona formam a cabeça do Mickey. Isso é um Mickey escondido. Uma silhueta, um borrão, qualquer coisa que remeta à imagem da cabeça do Mickey. Isso é um Riden Mickey. E não o personagem em si. Então, aqui na estação do trem, a gente tem que procurar como se fosse uma estação de venda de ticket. E aí, ali dentro daquela estação de venda de ticket, vai ter um ticketzinho com duas cabecinhas do Mickey. Então, a gente está aqui, funciona tipo uma caça ao tesouro. Só que no final não tem tesouro. No final do vídeo eu vou falar sobre isso também. Então, chegamos aqui na estação do trem e tem nada de Mickey escondido aqui, não. A gente não achou o que estava falando que tinha aqui, mas a gente achou outro. Olha só, vê se vocês conseguem ver. Está vendo ali, naquela parte verde do vídeo ali? Bem aqui, tem vários. Todas essas coisinhas ali são com o formato da cabeça e da orelhinha do Mickey. Aqui do outro lado também tem. Essa é a brincadeira. Vai ter horas que você vai achar, outras horas que o seu olho não vai ver, mas não vai entender. E outras horas você não vai ver, vai passar batido e não vai nem reparar. Se você quiser comprar um livro com todas as informações de onde tem os Mickey escondidos, aqui na loja Emporium, do Mad Kindle, tem esse livro aqui, que custa R$15,99. Ele vem com fotos informando todos os lugares dentro do complexo da Disney onde tem Mickey escondido. É uma ótima aquisição se você quiser fazer essa brincadeira. Por exemplo, uma das informações que você pode encontrar aqui nesse livro é assim. Vá para fora dessa loja, que aqui na vitrine, em volta de toda a loja, tem uma vitrine que tem personagens animados com os filmes, por exemplo, Pocahontas, Pequena Sereia, Bela e Fera. E aí vai ter uma janela que tem como tema o Aladim. E aí vai ter um modelo da cidade de Ágaba, que é a cidade tema do filme. E aí você pode olhar próximo, dentro dessa cidade tema, que ali vai ter um Mickey escondido. Vai ter o shape de uma cabeça de Mickey. Então é a silhueta da cabeça do Mickey. Vamos lá fora para ver se é isso mesmo. Halloween, não. Halloween, também não. Tem que achar do Aladim. Vamos lá. Pocahontas, não. Aqui, Aladim. Lá no livro eu estava falando que você tinha que ver aqui na cidade de Ágaba, que aqui ia ter alguma cabeça de Mickey escondida. Vamos ver se eu acho. Ah, já achei. Já achei, já achei. Vê se vocês conseguem achar. Já achei, está bem escondidinha. Está vendo ali, ó? Tem esse morrinho aqui, essa torre aqui. Tem a torre do meio e tem a torre aqui da esquerda. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E lá atrás tem mais um, ó. Na torre atrás dessa, da esquerda. Bem embaixo de onde está o tapete do Aladim. Bem embaixo de onde está o tapete do Aladim. Então, só aqui a gente achou oito Mickey escondidos. Acabei de encontrar mais um aqui, por acaso, numa das lojinhas que tem na área Frontierland. Ó, isso está bem notável, digamos assim. Mais um, mais um, mais um. Agora, o próximo lugar que estava falando lá no livro é que tem aqui na Confectionary, que é a doceria que tem aqui na Main Street. Falou que está na vitrine também. Ah, não. Esse eu já estou até vendo. Já vi, já. Já vi. Já vi. Ah, esse não está nada discreto. Esse não está nada escondido. Achei já. Aqui, ó. Grandão. Rosa. Lindo. Mais um Mickey escondido. E aí, essa é a brincadeira. Você vai em todos os lugares do parque, tem Mickey escondido. E você pode ir só com o seu olho, você vai visualizando e vai achando os Mickey escondidos. Mas se você quiser facilitar a brincadeira, você compra aquele livrinho ali na Emporium, que ele vai te ajudar. Não necessariamente você precisa comprar esse livro. E não necessariamente você precisa fazer essa brincadeira. A gente vem para o parque e fica com o olho atento. A hora que achar, achou. E não ganha nada. É só realmente uma coisa a mais para se fazer. Eles costumam colocar nas filas das atrações. E isso é legal, porque você vai passando o tempo, procurando os Mickey escondidos. E é uma brincadeira. Os americanos fazem bastante, os brasileiros não vejo muito brasileiro com o olho para isso. Mas agora você já sabe, é uma curiosidade. Não tem só aqui no parque, em Magic Kingdom. Tem em todos os outros parques. Enfim, eu gosto de fazer. Se você, agora que já sabe dessa curiosidade, quiser fazer também, não paga nada, não ganha nada. É só um passatempo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, curte o vídeo, compartilha com os amigos e não deixa de assinar o canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.